olá você seja muito bem vindo ao maior meio de comunicação do planeta que é o youtube lembrando que eu também tenho um canal no youtube e gostaria que você fosse lá dar uma conferida ok mas antes eu gostaria de falar pra você o seguinte se você tem algum conteúdo que pra mostrar para o mundo vale a pena você criar um canal no youtube a partir do momento que você faz comentário em algum vídeo seu canal já está chique então vale a pena se você tem algum conteúdo para mostrar para a galera vale a pena você fazer vídeos e mostrar aquilo que você sabe para o mundo porque o youtube te dá essa oportunidade o meu canal no youtube tem três em três fases a primeira é mostrar o meu trabalho musical todas as músicas que eu tenho junto com os meus parceiros para o mundo segundo lugar isso aí ó natureza adoro fazer vídeos da roça muito bom e terceiro lugar que é o mais importante que dá mais ibope que é ensinar a galera os manejos do jogo de bicho dando palpites e também ensinando a galera a julgar certo lembrando que o jogo de bicho é um jogo onde todo dia tem novidade por por ter quatro extrações diárias então todo dia tem uma coisa nova ea gente faz uma análise tática todo dia dos jogos do dia e passa para a galera principalmente em matéria de inversões fazendo a galera ganhar muito bem então acho que vale a pena você dá uma conferida no canal beleza tem certeza que você vai gostar principalmente se você gostar de jogo jogo de bicho é um jogo diferenciado jogo de bicho é um jogo onde algumas moedas se transforma em boa grana é isso então vale a pena conferir então muito obrigado pela sua atenção aí e fica ligado visite o canal ok obrigado desde já forte abraço